E aí Gé, lança funk, cada lançamento é um estouro, vai com calma cachorro Caralho Música nova Hoje não está cheio de mulher, a putaria começou Os invejados falam que é sorte, mas eu digo caô porque eu não posso Fazer nada, se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem calor É minha pica meu amor, hoje ela senta sem calor É minha pica meu amor, hoje não está cheio de mulher A putaria começou, os invejados falam que é sorte Mas eu digo caô porque eu não posso fazer nada, se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem calor É minha pica meu amor, hoje ela senta, senta sem calor É minha pica meu amor Caralho Música nova Hoje não está cheio de mulher, a putaria começou Os invejados falam que é sorte, os invejados falam que é sorte, mas eu digo caô porque eu não posso fazer nada, se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem calor É minha pica meu amor, hoje ela senta, senta sem calor É minha pica meu amor Caralho Música nova Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Amém